Fantasias e brincadeiras, afetividades e performances de gênero, disputas e contradições, massa e multidão constituem temas das representações e significados das festividades brasileiras. Com frequência vinculadas a calendários religiosos e cívicos, as festas são rituais coletivos, públicos ou privados, de manifestações culturais em permanente transformação. As festas brasileiras, em especial o Carnaval, alicerçaram a imagem de um país folião e alegre, em que há uma comunhão entre pertencimentos identitários diversos. Também são marcadas pelo caráter constitutivo da contribuição da diáspora africana, que introduziu instrumentos, sonoridades, gestualidades e danças tão naturalizadas como originalmente brasileiras. Nesse sentido, por vezes, as festas reforçam leituras de conciliação das distinções em torno das chamadas matrizes formadoras do Brasil, ou ainda apaziguamento de marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, geração, território e classe. Em geral, os ritmos pautam as manifestações, como é o caso do samba, do maracatu, do frevo e do axé. Mas há festas que celebram rituais da natureza ou de divindades, e aquelas que revelam circuitos de sociabilidade e afetos. Se não é possível abarcar a amplitude das manifestações celebratórias no Brasil, o núcleo de festas sublinha tanto a dimensão de diversão e deleite, quanto os conflitos e as violências em torno das tensões, sob as formas lúdicas de encontros. Legenda Adriana Zanotto